Anywhere you go, anywhere you go, give it all Olá pessoal, bem-vindos ao canal, gente e a Ana Hickman se pronunciou nas suas redes sociais três dias após ter sofrido as agressões do marido dela e ela disse assim que vai lutar pelo seu filho, vai lutar pela vida dela e vai lutar também pelos seus negócios acompanha aqui no vídeo o desabafo que a apresentadora Ana Hickman fez na manhã dessa quarta-feira, gente Oi gente, passando aqui eu sei que eu tô ausente há bastante tempo mas eu acho que os motivos todo mundo entende, né mas eu tô passando aqui pra dizer que agora, pela primeira vez eu tô olhando um pouco mais as redes sociais porque eu me afastei e não conseguia olhar as notícias eu não conseguia olhar nada porque tinha muita verdade, mas também muitas inverdades muita coisa que tava machucando e agora que eu tô voltando aqui devagarinho queria aproveitar esse espaço e agradecer mais uma vez o apoio de vocês é muito importante contar com o apoio de todo mundo pra gente ter continuar tendo coragem pra gente continuar enfrentando tudo que vai ter pra enfrentar pela frente obrigada, viu aos pouquinhos eu vou retomar tudo aqui eu quero voltar à minha vida normal eu quero fazer todas as minhas coisas é muito importante poder contar com esse apoio com essa solidariedade com todo esse amor eu sempre fui uma pessoa feliz sempre fui uma batalhadora, uma guerreira e não é agora que eu vou parar aliás, tem coisas que acontecem na nossa vida que fazem a gente ficar mais fortes eu sou mulher, eu sou mãe e isso pra mim nunca vai mudar e tenho muito orgulho e eu vou lutar pelo meu filho vou lutar pela minha vida pelos meus negócios por todos aqueles que estão ao meu redor e que me amam de verdade obrigada mais uma vez e eu prometo que daqui pra frente eu vou postar mais coisas e voltar a mostrar um pouco mais da minha rotina mas eu tô precisando desse espaço e esse foi o desabafo que a apresentadora Ana Rickman fez gente, vamos deixar aqui todo o nosso carinho todo o nosso apoio pra essa apresentadora maravilhosa pra ela poder cuidar do seu filhinho alê de 9 anos e que ela se recupere de tudo isso eu sei que demora um tempo eu fico um trauma pro resto da vida mas vamos desejar aqui tudo de bom pra ela manda energia positiva muito obrigada por vocês acompanharem o canal deixa aquele like pra ajudar o canal a crescer cada dia mais um beijão e até o próximo vídeo tchau